Olá pra você de Nanu que toda a região começa agora mais uma edição do Jornal do Vale. Hoje terça-feira dia 20 de fevereiro aqui pela TV Três Fronteiras canal 7.1 digital. No jornal de hoje gente nós vamos mostrar que o secretário municipal de saúde confirmou três mortes por covid-19 no mês de fevereiro aqui em Nanu que os destaques da sessão da Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade né depois do recesso de carnaval choveu forte ontem aqui na cidade deixou vários pontos alagados aí pela cidade nós vamos mostrar aí todos os pontos que a gente recebeu né são vídeos enviados a nossa produção através do nosso WhatsApp né o 99176 1263 vamos mostrar também que a operação em conjunto entre a polícia militar e a polícia civil resultou na prisão de duas pessoas em Carlos Chagas eles são suspeitos de envolvimento em homicídio vamos mostrar que as inscrições para o concurso público do banco do Nordeste foram prorrogadas vamos mostrar também que em Teoflotone a polícia militar apreendeu gente diversos cartões clonados o jornal do vale começa agora a escola adventista tem 125 anos de experiência uma história de educação e sucesso a educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental temos também o integral que funciona horário comercial nosso lema sempre é escola adventista muito além do ensino a educação adventista impacta a família a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro hashtag educação advertista muito além do ensino está em pleno funcionamento em nanuque o posto de combustíveis reunidas no empreendimento de grande porte você vai encontrar serviços de excelência desde loja de conveniência troca de óleo e um novo conceito em abastecimento o programa ligados na qualidade da ali testa mensalmente a qualidade do combustível oferecido ao cliente a gasolina aditivada da bandeira gera economia de 7% ao consumidor e 30% a menos de emissão de gás carbono ao meio ambiente qualidade garantida da bandeira ali você só encontra no posto reunidas vem pra cá loja mega 35 aqui você encontra opções de roupas feminina masculina infantil e adulto bolsas calçados acessórios cama mesa banho e muito mais mega 35 a sua loja de preço único em nanuque situado na avenida geral do romano número 14 no coração da cidade quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado então venha para shape fitness academia uma academia especial dedicada à mulher aqui você encontra uma infraestrutura completa com equipamentos modernos profissionais qualificadas e programas personalizados de acordo com a sua necessidade venha cuidar da sua saúde aproveite e conheça a nossa loja fique em forma e mantenha-se na moda na shape fitness academia você encontra condições especiais rua araguaria número 135 no centro de nanuque na casa do fazendeiro você encontra a maior variedade em rações para cães gatos aves e pássaros aqui também você encontra uma linha completa de pastagem além de produtos veterinários para animais de pequeno e grande porte casa do fazendeiro rua são joão del rei número 315 centro nanuque ou fale conosco através do nosso whatsapp 999599440 olá telespectador de nanuque região meu nome é Ana Priscila Guerato eu sou diretora financeira da tv três fronteiras e venho aqui hoje fazer um convite especial a você que nos acompanha há 35 anos eu convido a você a conhecer a nova tv três fronteiras digital nós estamos inteiramente empolgados em convidá-los a embarcar nessa nova jornada conosco com a tv digital nós pretendemos levar o seu entretenimento a outro patamar imagine-se vocês mergulhando em um mundo de cores vibrantes de imagens nítidas de som de alta qualidade e tudo isso no conforto do seu lar nós estamos realmente muito ansiosos para proporcionar momentos inesquecíveis de emoção e de diversão para você e para toda sua família com a nova programação da tv três fronteiras além disso queremos que você faça parte dessa nossa nova jornada queremos saber as suas opiniões queremos saber as suas sugestões e queremos saber das suas histórias afinal de contas são 35 anos registrando todos os momentos da cidade de nanuque então bem-vindo à nova era digital da tv três fronteiras e convidamos a vocês nossos telespectadores a entrarem nessa grande aventura conosco se você precisa de crédito financeiro tá fácil resolver é só dar um pulinho aqui na dinheiro fácil a dinheiro fácil encontra para você a menor taxa e está há quase 20 anos no mercado por isso você pode confiar a dinheiro fácil traz uma grande novidade se você não recebe o 13º salário tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente pode sim fazer o seu consignado não passe aperto passe na dinheiro fácil na praça teoflotone 228 no centro em frente à rodoviária a gente abre o jornal do vale de hoje falando sobre covid-19 né a doença voltou a assolar aí todo o país e aqui na região não é diferente foram casos registrados em janeiro dez casos e em fevereiro até agora oito casos confirmados e o secretário de saúde de nanuque né o ricardo viana é confirmou ontem em coletiva a morte de três pessoas aqui da cidade por covid-19 durante o mês de fevereiro durante a coletiva ricardo viana falou das mortes em decorrência da covid-19 em nanuque segundo o secretário foram três pacientes que perderam a vida para covid no mês de fevereiro ricardo viana explicou ainda que foram dois pacientes de 83 anos sendo um homem e uma mulher e uma mulher de 71 anos todos com histórico de comorbidades eles estavam internados no hps de nanuque nós queríamos esclarecer os fatos relativos aí as imagens que circularam nas redes sociais com as pessoas parlamentadas juntamente com o carro funerário na porta do hospital é queria alertar para o cidadão que a covid não acabou ela se transformou hoje em uma doença controlada e que é tratada na saúde pública como se fosse uma gripe como se fosse qualquer uma dessas infecções respiratórias comuns é houve realmente é no mês de fevereiro mês de janeiro dez casos dez pessoas nos procuraram e nós testamos e elas deram positivo para o covid todas elas tiveram alta já estão nas suas residências e agora no mês de fevereiro nós tivemos oito casos que as pessoas tiveram o seu exame rápido confirmar a covid-19 e três eram a óbito é uma situação alarmante oito três eram a óbito é talvez seja um alerta para nós porque essas pessoas tinham outras comorbidades eu gosto de dizer que a pessoa não morreu por covid e se morreu com covid e significa que não necessariamente a covid foi a sua causa de óbito essa pessoa tinha diabetes essas pessoas tinham hipertensão arterial essas pessoas tinham doenças cardíacas doenças pré-existentes que se elas tivessem adquirido covid pode ter acelerado ou não esse processo da doença e ter levado a óbito infelizmente houve esses óbitos mas eles são tratados de forma bastante tranquila para nós servam alerta o protocolo sanitário porque que as pessoas estavam parlamentadas se a doença não é grave é porque o protocolo sanitário diz que toda vez que uma doença transmissível ela a pessoa vier a óbito com ela tem que se adotar essa medida mas com prevenção contra o próprio funcionário que está trabalhando ali naquele ambiente por isso a parlamentação que é adotada esse alerta serve para nós saúde pública para que a gente olhe a gente esteja atento aos sintomas a alda que está aqui ao meu lado faz um acompanhamento diário dos casos verificando tanto na saúde pública como municipal como também nos prestadores privados se existem casos notificados esses casos são levantados e a gente também tem uma atenção para as medidas que você cidadão pode tomar de prevenção quais são elas intensificar a lavagem das mãos qualquer sintoma que a gente pode tomar de pau evite estar em público até mesmo a aula o trabalho pega testado fica em casa esses três dias após o início dos sintomas eles são mais gravosos aonde a transmissão é mais forte tanto faz da gripe como faz como também da covid então a gente pede para você para tomar essas medidas em casa além do mais cuidado redobrado se você tem na sua casa um doente com essas com essas comorbidades os problemas cardiológicos os problemas da hipertensão arterial da diabetes as pessoas idosas especialmente lembrando que essas pessoas tinham 71 anos um dos pacientes 83 anos outros dois então você vê que para o paciente mais idoso fica ainda mais grave a doença então faça sua parte poder público está preparado para te receber para te tratar procura unidade de saúde se tiver uma febre mais alta é que não passe com aquela de peronazinha comum que todo mundo utiliza não passou vá até a unidade de saúde consulte além do hospital municipal nós temos duas unidades de saúde que funcionam até as 21 horas de segunda a quinta-feira é o valdivina 2 na mesma rua do hospital do outro lado da avenida e a unidade vila nova logo ali próximo ao estado essas duas unidades além do horário normal de 7 da manhã até 5 da tarde elas permanecem aberta até as 21 horas para atender a você trabalhador que porventura não pode ser atendido no horário normal de funcionamento então vamos juntos você fazendo a sua parte poder público aqui trabalhando muito nós vamos estar livres dessa doença o secretário falou ainda que não há motivo para alarde por parte da população foram poucos casos registrados na cidade nos últimos meses a doença ela causa a gente o temor né tá na nossa cabeça aqui os casos de covid que aconteceram há poucos anos né não chega dois anos atrás nós estávamos em plena pandemia é aquelas medidas obrigatórias de uso de máscara lockdown fechamento de comércio são medidas que a gente não quer e o nosso prefeito nos orienta para que elas só aconteçam aqui quando forem determinadas o governo federal governo estadual nós através da aula através da nossa equipe de enfermeiros médicos aqui procuramos sempre que tiver de melhor que tiver de mais avançado nós vamos utilizando aqui no nosso município inclusive hoje mesmo estarei determinando que nas escolas a gente volte a fazer o uso do quaternado de amônia lá no hospital nós também vamos fazer o uso disso é um é um é um inseticida biológico que acaba é fazendo extermínio de 99% desse vidro que esteja no ar mas são essas medidas acho que você cidadão se você tiver um idoso em casa com essas comorbidades eu recomendo que principalmente ele faça o uso o uso dessas máscaras recomendo também que você que tiver qualquer sintoma gripal evite a escola evite aí o trabalho e procure unidade básica de saúde se tiver com sintoma mais grave não é o fique em casa e a gente vê as coisas depois não aqui na nuque nós vamos usar as modernas teca para gente também garantir a segurança alimentar tão necessária para todo cidadão bom como vocês viram aí então três mortes por covid-19 né uma senhora de 83 anos e uma de 71 anos e mais um senhor de 81 anos né a gente fica solidário a essas famílias né que perderam seus entes queridos mais uma vez aí nossos mais sinceros sentimentos a todos aí que perderam familiares né com a covid-19 não só agora mas também durante a pandemia então as pessoas aí principalmente idosos com comorbidades devem tomar cuidado né a covid-19 não foi extinta ainda tem muitos casos e por isso a importância mais uma vez que a gente volta a frisar aqui sobre a vacinação quem ainda não completou o calendário vacinal deve procurar as unidades de saúde gente para poder se imunizar a covid ainda está aí e a gente não quer que noticiar que você é mais uma vítima da doença então vamos tomar cuidado vamos agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país jornal estado de minas manifestação na assembleia legislativa de minas gerais tem duelo de placas vacina sim versus meu filho minhas regras governador romeu zema afirmou em vídeo nas redes sociais que minas gerais não vai exigir a vacinação de crianças no ato da matrícula escolar jornal hoje em dia Brasil ultrapassa 650 mil casos de dengue e tem 113 mortes pela doença em 2024 são 321,9 casos por grupo de 100 mil habitantes 438 óbitos estão sob investigação jornal folha vitória praias de vitória devem ter até 60 metros a mais de areia veja vídeo como deve ficar o alargamento da faixa de areia vai acontecer da praia do iate clube até a curva da jurema as obras devem durar seis meses e custar 30 milhões de reais jornal tribuna da baía bruno reis diz ter interesse em comum com o pl que era o apoio do partido jornal globo ataque de lula a israel provoca reações da base à oposição e amplia a insatisfação de aliados além de gaza posicionamento do presidente sobre venezuela rússia também geraram incômodos seguimos com o jornal do vale choveu forte ontem à noite né no final da tarde início da noite aqui em nanuque foram vários pontos de alagamento registrados aqui na cidade a gente recebeu os vídeos aí dos nossos telespectadores acompanha choveu forte no fim da tarde desta segunda-feira em nanuque rapidamente foram registrados vários pontos de alagamento pela cidade nossa produção recebeu diversos vídeos mostrando a situação na rua lagoa santa a força da água carregou lixo na praça teoflotone atrás da rodoviária mais uma vez foi registrado o alagamento a rua carregou ficou completamente alagada a rua carregou lixo na avenida geral do romano na descida do estela força da água levou junto barro terra areia na avenida mocuri no bairro laticínios mais alagamentos a rua circular no bairro pedra negra mais uma vez ficou completamente tomada pela água nesse outro vídeo o telespectador que estava no ônibus mostra o coletivo parado segundo ele devido à falta do limpador de parabrisas além de várias goteiras no teto do veículo bom tá então a gente não tem notícias de desabrigados né desalojados ninguém ficou ferido aí com essa chuva foi uma chuva muito forte que caiu aqui na região e você gente também pode participar você de casa pode participar do nosso jornal do vale através do whatsapp o número é o 33991761263 é importante que você identifique né o local que você quer mostrar e também que você se identifique você pode mandar fotos e vídeos e mande ali seu endereço seu nome completo que a gente vai retornar e vai tá fazendo aí o contato para tá agendando a matéria ou solicitação alguma solicitação aí ou até de críticas dúvidas sugestões que você tem para fazer para melhorar esse jornal que é feito para você de casa vamos agora mais cotações para o dia de hoje né vamos ver como está o preço do dólar o dólar comercial está cotado hoje a quatro reais e noventa e seis centavos o dólar turismo cinco reais e dezesseis centavos o euro cinco reais e trinta e quatro centavos o grama do ouro trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos o bitcoin duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos no próximo bloco você confere os destaques da sessão da câmara municipal de vereadores aqui de nanuque e ainda inscrições para o concurso público do banco do nordeste foram prorrogadas nós voltamos já já na copermista cooperativa de nanuque você encontra produtos agropecuários rações em geral e ainda milho farelos de milho de soja e de trigo encontra também botas calças camisas e o sal mineral copersal para pronta entrega e muito mais com o permista rua minas novas trinta e três no centro de nanuque telefone três 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 meia dois um quarenta e sete oitenta olá vocês não me conhece mas me chamo paola ferreira e sou a diretora administrativa da tv três fronteiras estamos trabalhando arduamente para garantir que tudo funcione perfeitamente para vocês nossos telespectadores nossos espectadores e parceiros sabemos que a tv é muito importante para a cidade de nanuque e agora sim temos profissionais que estão na nossa linha de frente para garantir a eficiência e qualidade estamos trabalhando para trazer a vocês uma tecnologia de ponta que vai além das expectativas nosso jornalismo estará ao vivo trazendo informações precisas para a população de nanuque queremos desenvolver em cada detalhe desde a nova programação até os filmes mais emocionantes acreditamos que a televisão não é apenas uma tela e sim uma conexão com o mundo ao nosso redor estamos animados por terem vocês como parte da nossa família de telespectadores junte-se a nós e descubra o que a nova tv três fronteiras tem a oferecer fique ligados pois grandes surpresas estão por vir na palito auto peças você encontra a linha completa de peças e acessórios para todos os tipos de veículos qualidade em serviços e profissionais especializados para um atendimento com excelência vim para palito auto peças referência há 45 anos em nanuque e região rui tá jubá número 13 no centro de nanuque cara que sucesso isso união de pessoas e crescer junto eu acho que deve ser tipo jorge mateus né com a nossa equipe nossos fãs sempre tem alguém do lado ali para dar uma força cara tipo sicobi que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros e o legal é que você participa dos resultados e acima de tudo tem voz ativa vou falar em voz ativa bora cantar depois do recesso de carnaval os vereadores voltaram a se reunir aqui em nanuque ontem à noite foi realizada em mais uma reunião e nós vamos mostrar agora os destaques da sessão os 13 vereadores compareceram na sessão da câmara desta segunda-feira dia 19 de janeiro foi a primeira reunião depois do recesso de carnaval os legisladores fizeram as seguintes indicações de infraestrutura Sidney Pereira Silva, limpeza e operação tapa-buracos em toda a extensão da avenida Mucuri limpeza na praça Francilino Francisco e ruas adjacentes como Governador Valadares, Ouro Preto, Curvelo, Ponte Nova, Caratinga, Poços de Caldas, Montes Claros, Grão Mongol, Travessa Leopoldino e Governador Valadares, dentre outras limpeza total do bairro 7 de setembro limpeza e tapa-buracos em toda a extensão da rua Lagoa Santa capina e limpeza da rua Independência e outras vias do bairro Omilda Ruas repintura de sinalização das ruas e avenidas centrais de Nanuque Joselício Santos Medina execução do serviço de melhoria nos bairros UDR 1 e 2 Isadélfia Ferraz 1 e 2 recuperação da pavimentação, drenagem, capina, limpeza e recolhimento de entulhos Bruno Salomão dos Santos institui no município de Nanuque o dia do feirante e da outras providências moção de aplausos a todos os repórteres de nossa cidade em comemoração ao dia nacional do repórter celebrado no dia 16 de fevereiro poda de árvores na praça Estrela do Mucuri no trecho da rua Juiz de Fora instalação de grade de proteção na galeria de esgoto localizada na rua Lagoa Santa nas remediações do número 788 no centro recolhimento de resíduos de capina e entulhos na rua José Silva Leite nas remediações do número 71 capina e limpeza na avenida Mucuri e mediações da Policlínica Municipal até a escola estadual Vale do Mucuri recolhimento de podas de árvore na avenida Ianguera e mediações do número 577 avenida Ianguera esquina com rua Castro Alves no bairro Vila Esperança designação de vigias para as escolas municipais no horário diurno notificar a Copasa referente à conclusão do serviço na avenida Ianguera e mediações do número 593 notificar a Copasa referente à conclusão do serviço na rua Luísa Ferreira de Oliveira nas remediações do número 35 no bairro Vista Linda restauração da pavimentação na rua Caxambu entre ruas Lagoa Santa e rua Joaíma restauração da pavimentação na rua Adelmo Coelho próximo ao cruzamento da rua Aloísio Gama no bairro Israel Pinheiro notificar o setor responsável sobre a operação tapa-buracos na avenida Geraldo Romano entre a Secretaria Municipal de Saúde até o trevo da BR-418 Frank Albert Garcia reposição da pavimentação em bloquete sextavado na rua Viçosa trecho entre as ruas Fortaleza e Araçuaí José Oswaldo Lima dos Santos reintera pedido de atendimento regular semanal das assistentes sociais das escolas do município e recomposição salarial da categoria reintera pedido de medidas urgentes por parte do Poder Executivo para garantir a participação de Nanuque no Minas Reube Programa Mineiro de Integração e Regularização Territorial Elianes Oliveira Santos Chigre instalação de iluminação LED no campo de futebol do bairro Nações Unidas e praça dos bairros Vila Nova, Anacnuque, Jardim das Acácias e Avenida Nanuque Brasil Operação tapa-buracos nas seguintes localidades Avenida Brasil nas remediações do estádio municipal até as remediações do supermercado da hora Rua Pernambuco, Avenida Nanuque, com Travessa Monteiro Lobato e Rua Espírito Santo Recuperação da pavimentação na Rua Viçosa Recuperação da pavimentação na Rua Pedra Azul Djalma Moreira Notificar a Copasa referente a vazamento de água na Rua Bahia em frente à escola estadual Antônio Batista da Moto, Polivalente Notificar a CEMIG para execução do serviço de poda de árvore localizada nas remediações da rede elétrica na Rua Medina esquina com Rã José Rosalvo, no bairro Naqunuque Reitera a solicitação de instalação de iluminação LED na praça principal do bairro Vila Nova e nas proximidades da Igreja Católica Capina e limpeza na praça principal do bairro Vila Nova Implantação e funcionamento de unidade básica de saúde para atender os bairros Jardim das Acácias e Nações Unidas e adjacências Elson de Souza Lima Manutenção e reforma do pontilhão da estrada do ramal Manuel Borges na propriedade rural do senhor Wagner Democlacino Manutenção e reforma do pontilhão da estrada Rio Pampan no entorno do córrego 37 Remoção de veículos em estado de abandono das ruas de Nanuque Promoção e ações voltadas ao turismo pedagógico na rede municipal de ensino Aqui na Casa do Povo, queremos aqui agradecer a TV Três Ronteiras sempre aí presente Hoje fizemos aqui alguns pedidos, demanda dos munícipes Entre elas pedimos a restauração da pavimentação da rua Caxambu Trecho ali da rua Lagoa Santa com a rua Joaíma Está intransitável ali, muito perigoso Também aqui notificamos o setor competente, o DR sobre a restauração da pavimentação que na subida da Avenida Geraldo Romano de Sentido do bairro Estela, Rizal Pinheiro, Novo Horizonte muito excesso de buraco ali e é de competência do Estado Também fizemos aqui um pedido também mais uma vez cobrando sobre um buraco que está ali na pavimentação naquela ladeira ao lado da Lagoa dos Namorados na rua Adelmo Coelho próximo do trecho ali da rua Aloísio Gama Está muito perigoso quem vem em sentido do Novo Horizonte E entre elas também nós pedimos aqui a poda de árvore ali na Praça Estrela do Mucuri no final da rua Juiz de Fora Pedimos ali a restauração daquela praça para que venha ficar mais bonita ali para os munícipes daquela região Também pedimos aqui o prefeito municipal que chegou ao nosso conhecimento sobre um fato que aconteceu ali no Caique sobre a questão de uma criança que saiu enquanto estava tendo uma obra o pedreiro deixou o portão aberto uma criança saiu e essa criança deixou todo mundo ali apavorado porque não encontrava quando foi encontrar essa criança estava lá no parque de exposição e falta de vigia e nós pedimos aqui o nosso prefeito para que venha voltar às escolas do município os vigia nas escolas durante o dia Também fizemos aqui algumas demandas sobre a questão da Copasa O que a Copasa tem feito aí nesses últimos dias aí é triste, né? Já vem fazendo há muito tempo mas o que vem fazendo nesses últimos dias e meses aí é de doer o coração muitos buracos estão abertos aí obras sem concluir e fora a questão das contas de águas Então notificamos aqui a Copasa pedindo aí providência urgente para que não venha deixar em estado e também vários outros pedidos aqui E também entramos aqui hoje pedindo aqui em homenagem a todos os repórteres quero deixar aqui os parabéns a todos os repórteres, né? O dia deles foi dia 16 agora de fevereiro e pedimos uma moção de aplausos a todos os repórteres aí de rádio, de televisão do nosso município pelo dia do repórter que foi comemorado dia 16 E para finalizar nós entramos aqui hoje com um projeto de lei que institui o dia do feirante quero aqui deixar todos os nossos parabéns a todos os feirantes aí do nosso município tanto na feira coberta do mercado, lá na feirinha os que estão aí na rua que Deus possa abençoar todos vocês Hoje nós fizemos dois pedidos providências um da reforma e manutenção de dois pontilhões no distrito de Vila Gabriel Pass um no ramal de Manoel Borges que inclusive está intransitável e o outro é no ramal do Pampan onde que também tem transporte escolar além de transporte dos produtores rurais e dos trabalhadores rurais transporte da produção agropecuária para que possa ser feita a manutenção e o conserto desses pontilhões Outro pedido de providência que nós fizemos hoje foi a remoção dos veículos reiteramos inclusive pedindo mais uma vez a remoção dos veículos estragados que estão aí nas ruas do nosso município só servindo para criação de animais peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões e principalmente dos mosquitos aedes aegypti que são os causadores das doenças como zika, dengue e chikungunya que nós estamos sofrendo muito muitas pessoas aqui até em outras cidades voltando à epidemia que a gente espera que não aconteça como antes essa epidemia e que esses focos sejam eliminados o mais rápido possível então foi isso e no mais parabéns aos repórteres da nossa cidade dos meios de comunicação felicidades a eles e que eles agradeceriam pelos relevantes serviços que prestam para todos nós cidadãos especialmente para nós no poder legislativo temos diversas indicações aqui a qual cobrei do prefeito diversas limpezas em toda a cidade e alguns trechos foram colocados ali cobrei aqui mesmo na rua Novo Cruzeiro entre a rua Lagoa Santa e a rua Itaubim e também a capim de limpeza na rua Ouro Fino entre Lagoa Santa e a rua Bela Vista cobrei uma retirada de resíduos de pola de árvore também na rua Frenocenso entre a rua Nova Lima e a rua Nedina retirada de resíduos de pola de árvore também na rua Fortaleza entre Frenocenso e Travessa Santa Luzia cobrei limpeza também da rua Itaubim da rua Peçanha da rua Pousa Alegre da rua Fortaleza a qual com esse período chuvoso peço aqui o prefeito uma atenção ali para aquela comunidade a rua Fortaleza já é um difícil acesso ali entre o bairro Zaru e Lagoa Santa então peço aqui atenção para nós estarmos atendendo aquela comunidade na área da limpeza também muito produtiva uma das coisas que a gente mais cobrou aqui também ao prefeito municipal sobre decisões mais excessivas principalmente na infraestrutura da nossa cidade por esse período de chuva mutirões fazer uma dar uma resposta para a nossa população principalmente nas infraestruturas na questão de infraestrutura e também na limpeza urbana em toda a cidade a cidade está toda suja prefeito nós temos que tomar providência disso que é de urgência urgentíssima também fizemos uma indicação desde que iniciamos nosso mandato a terceira ou quarta vez que a gente entra com essa indicação ainda com esse pedido tendo em vista que a região da Vila Nova tem população a gente já viu já pesquisou na esfera federal na esfera estadual a região da Vila Nova tem população para ter outra unidade básica de saúde porque hoje igual está lá uma redivisão em caráter de urgência porque o bairro hoje a unidade básica de saúde que está localizada ali entre a Vila Nova e o Tiradentes a população dali tem que deslocar para outro bairro e os outros bairros de adjacência como Jardim das Acácia Nações Unidas Alvorada tem que vir infelizmente é uma reclamação popular geral então eu quero uma redivisão a gente vem cobrando desde que disse nossos mandatos em caráter de urgência objetiva para o prefeito municipal tomar essa providência para a gente resolver aquela demanda eu tenho certeza que ele vai nos ajudar nessa questão e outra que a gente não podia deixar de frisar ali na esquina da rua Medina com a Rio Manuel Rosales no bairro de Nacnuque tem uma imensa árvore nada contra a árvore mas é na forma que ela foi plantada ali tem um cruzamento de quatro transformadores em cima de uma árvore então qualquer chuva qualquer coisa forte cai a árvore cai em cima e dá uma interrupção causa grandes tantos no bairro de Nacnuque e adjacências ali esse final de semana mesmo faltou energia por quase 24 horas então a gente notificou a CEMIG em caráter de urgência fazer uma poda muito bem feita para ver se ameniza a situação daquela população ao fim o presidente da casa destacou a sessão hoje ocorreu mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal foram tratados vários assuntos mas o que destaco aqui é a cobrança incisiva dos nossos vereadores que estamos fazendo em cima do prefeito em cima do chefe do executivo para que ele faça ações mais fortes mais incisivas na melhoria das nossas vias urbanas depois de várias semanas de chuva nós temos notado que os buracos as crateras nas nossas ruas e avenidas estão aumentando e com isso a necessidade de uma ação mais efetiva do executivo nessa demanda para que possam tantas pessoas os veículos circular com mais comodidade na nossa cidade também fizemos aqui a cobrança da ação do SAMU porque o SAMU ele atende a urgência e emergência do nosso município e devido a alguns problemas a ambulância que trata o SAMU que é responsável pelo atendimento do SAMU só anda com defeitos mecânicos com problemas estão oficiando o SAMU para que resolva também os profissionais que trabalham no SAMU para ver necessidade o que podemos fazer para estar ajudando para que a demanda do SAMU seja feita normalmente e não se atrase porque repito é um serviço de urgência e emergência não pode falhar também cobramos aqui do executivo as ações junto a Copasa para que de uma vez por todas essa empresa saia do nosso município leva o conhecimento dos moradores e acho que já é de conhecimento de todos as cobranças exorbitantes que vem vindo nas contas de águas nesse mês as pessoas que estavam costumeiramente pagando 60, 70 reais agora as contas chegaram em torno de 600 a 700 reais um absurdo isso aí é vergonhoso para o nosso município estar acontecendo então eu convoco aqueles que tiveram problemas na sua conta de água que venham aqui na Câmara Municipal que aqui nós estaremos encaminhando cobrança na Copasa para que seja resolvida a questão da conta para que seja avaliado de forma legal a conta e que ela seja diminuída o valor dela se eles não fizerem isso nós estamos encaminhando reclamações direto para o Ministério Público onde o promotor irá oficiar a Copasa para saber quais os motivos dessas contas exorbitantes nosso entendimento isso aí é uma retaliação para a saída da Copasa do município e nós não deixaremos que a população mais carente pague por um descaso um absurdo que é isso que essa empresa que a Copasa está fazendo então vocês que estão sofrendo com esse problema da conta de água podem vir na Câmara Municipal que aqui nós encaminharemos a sua reclamação tanto para a Copasa quanto para o Ministério Público e estaremos buscando soluções para todos os moradores do nosso município de Nanuc comparei com as nossas reuniões são sempre a segunda-feira as segundas-feiras é muito bom é necessário que o vereador ouça a população e entenda quais são as necessidades e exigências do nosso contribuinte da população em geral do município tá então reunião da Câmara como o presidente bem disse toda segunda-feira a partir das 18 horas você pode acompanhar lá ao vivo presencial lá na Câmara mas se você não tem tempo a gente traz todos os detalhes para vocês aqui de como foi a sessão dos legisladores toda terça-feira aqui na edição de terça-feira do Jornal do Vale vamos agora a cotação do preço de carnes e também de cereais para o dia de hoje a rouba do boi gordo está cotada hoje a R$ 239,20 o quilo do frango R$ 7,42 o quilo do suíno R$ 6,74 a saca de 60 quilos de café arábica R$ 976 de café conilon R$ 817 de milho R$ 62,57 seguimos com o Jornal do Vale agora o recado é para os concurseiros as inscrições para o concurso do Banco do Nordeste foram prorrogadas e tem vaga aqui para a Nanuc vamos falar com a repórter Helen Welten que tem mais detalhes as inscrições para o concurso público do Banco do Nordeste foram prorrogadas para o dia 11 de março até as 4 horas da tarde os interessados precisam ter nível médio o salário inicial é de R$ 3.788,16 ao todo são 410 vagas imediatas e 300 vagas para o cadastro de reserva mais informações vocês podem acessar o site sesgranrio.org.br lá você encontra o edital completo tá aí então muito obrigado Helen pelas informações bom no próximo bloco vamos mostrar que em Telflotone a polícia apreendeu diversos cartões clonados e ainda a operação conjunta da polícia militar e polícia civil resultou na prisão de duas pessoas em Carlos Chagas nós voltamos logo após o intervalo o laboratório Rivania Gannem tem como missão contribuir com a promoção à saúde através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade para esse controle da qualidade seguimos a norma internacional a ISO 9001 2015 uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas em todos os processos dentro do laboratório através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe Música 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 Laboratório Rivania Gannem Música 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 Que a Nanuki Telecom Música 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 O seu sindicato O seu sindicato Sindicalize Música 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 Até a moto Nanuki, a Saara pode ser sua. A Casa do Forro PVC Nanuki tem novidade e modernidade pra você. Forros PVC em vários modelos e cores. Painel ripado de diversas cores. Paredes em drywall. Precianas em PVC, tecido, alumínio, rolom e lindas cortinas. Luminárias de diversos modelos. Casa do Forro PVC Nanuki oferece instalação rápida e moderna. Além de um orçamento gratuito. Excelência a favor da sua tranquilidade. Móveis Cândido é facilidade. Folia de preços baixos Móveis Cândido. Alegria e economia que contagiam. Roupeiro Maia, seis portas ACP. Só R$ 799,90 à vista. Ou dez vezes no cartão. Comoda Monaco, seis gavetas ACP. Só R$ 599,90 à vista. Ou dez vezes no cartão. Cama Box conjugado de casal, super reforçada. Só R$ 549,90 à vista. Ou dez vezes no cartão. De solteiro, R$ 449,90 à vista. Ou dez vezes no cartão. Tanquinho 10 quilos, Lava Max, sugar. Só R$ 549,90 à vista. Ou dez vezes no cartão. Multiuso Bordô com chave IPs. Só R$ 319,90 à vista. Ou dez vezes no cartão. Folia de preços baixos Móveis Cândido. Alegria e economia que contagiam. Siga a nossa rede social. Arroba Lojas Móveis Cândido. Tá precisando de grana? Vem pra Móveis Cândido fazer o seu empréstimo. Móveis Cândido. A loja que está no coração da gente. Móveis Cândido. É satisfação. A todo instante. Elegância e conforto ao seu alcance. Estamos de volta com o Jornal do Vale. Uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil resultou na prisão de duas pessoas em Carlos Chagas. Eles são suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na zona rural da cidade. A operação foi realizada nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, nos bairros Najla Eoa e Estação da Luz, em Carlos Chagas. A ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil trouxe como saldo positivo a prisão de dois homens, de 26 e 20 anos de idade, e também a apreensão de um aparelho celular. Na manhã desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Carlos Chagas realizaram uma operação conjunta a fim de dar cumprimento a dois mandados de prisão e dois mandados de busca e apreensão nos bairros Najla Eoa e Estação da Luz. Assim, como resultado da operação, foi realizada a prisão de um autor de 20 anos de idade e a apreensão de um aparelho celular e de outro autor de 26 anos de idade. Os autores são suspeitos de envolvimento no duplo homicídio ocorrido no mês de outubro do ano de 2023, em uma fazenda próxima à estrada que dá acesso ao distrito de Presidente Pena. Os autores foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil com material apreendido. A Polícia Militar segue atenta e atuante no combate à criminalidade para restabelecer a ordem e a paz social na cidade de Carlos Chagas. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque e toda a região. Terça-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Nanuque. Em Carlos Chagas, mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Serra dos Aimorés, mínima de 20, máxima de 27 graus. E a Polícia Militar realizou uma operação em Telflotone que resultou na apreensão de diversos cartões clonados. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Elvis Passos. Chamou a atenção a quantidade de cartões localizados e apreendidos. Dezenas deles foram encontrados durante uma operação da equipe tático móvel do 19º Batalhão no bairro Laranjeiras, em Telflotone. Segundo a polícia, são os conhecidos cartões espelhos, geralmente usados para cometer fraudes em nome de outras pessoas. O sargento Jaime, comandante da equipe responsável pela ocorrência, foi quem trouxe os detalhes. Nessa data, a Polícia Militar, após as diligências na prisão do indivíduo envolvido no tráfico de drogas no bairro Laranjeira, nós também logramos êxito na captura de um outro cidadão, este envolvido na compra e venda de possíveis cartões clonados. Na ocasião, foram apreendidos uma grande quantidade de espelhos de cartões de crédito em nome de pessoas diversas. Uma grande quantidade também em dinheiro, também chips de telefonia móvel, máquinas, maquininhas utilizadas para cartões, bobinas, constando vários comprovantes de transferência, enfim, diversos materiais aí que foram apreendidos. Ele assume essa responsabilidade criminal de estar clonando esses cartões ou ele diz que não lhes pertence essa agenda? Sim, em primeiro momento, o indivíduo foi assegurado seu direito de permanecer em silêncio, mas mesmo assim ele nos esclareceu que realmente estaria envolvido nessas atividades ilícitas, né? E confirmou aí que estava fazendo essas práticas. Ele já é um indivíduo conhecido nos meus policiais? Já foi preso alguma outra vez? Negativo. Após uma consulta, a princípio, o indivíduo ainda não possui registro de prisões pela Polícia Militar. Ainda estamos apurando, né? E vamos verificar aí quantas informações acerca das possíveis vítimas aí desse cidadão, né? Durante a operação, a PM ainda localizou uma grande quantidade de dinheiro. O valor seria proveniente das ações criminosas com o uso dos cartões clonados. Foi apreendido em uma grande quantidade de dinheiro, como havia falado, cerca de 6 mil, mais de 6 mil reais, trocados em notas diversas aí. Procedência, segundo o indivíduo, ele relatou que era relacionado a essas práticas, esses golpes, né? Que seriam efetuados por ele. Elvis, muito obrigado pelas informações. Tá aí, gente, o Jornal do Vale de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho